Cara, isso é perigoso pra caralho, hein, mano? Qualquer um usa isso. Um vendedor usa isso, só que inconscientemente. A questão é que existe teoria disso que se você estudar, você se torna o melhor vendedor, o melhor comedor, o melhor tudo, não é isso? Não é uma coisa importante pra se estudar ou não? Opa! Tem, inclusive, pra você entender quando a pessoa estiver fazendo em você, não é isso? Hein? Você falou lá no Flow, tipo assim, tem refis aqui? Cara, hoje, o Brasil inteiro faz refis, hein, cara? Você é obrigado, mano. Faz refis. Você vai pagar 10 anos isso, você juro, pô? Rapaz, você vai pagar esse otário, rapaz. Fica aí sem pagar imposto aí, um ano aí, espera um refis sair. Um ano? Fica mais. 10 anos, né, Zona? Não, na hora que chegar a execução, você vai renegociar, né, Zona? Você vai renegociar, espera um refis, paga o refis um tempo, depois para de pagar o refis de novo, espera outro refis. Os imóveis que minha mãe, minha mãe chegou a ficar 9 anos sem pagar IPTU, os imóveis que minha mãe fez refis, eu vou pagar até o fim. Vou pagar até o fim. Agora, é porque, inclusive, geralmente, porque geralmente o refis, o refis, se você não pagar até o fim, aí vem uma... Entendi. Em geral... Mas você pode fazer outro refis depois. Não, não, mas... Você faz outro. Mas o seu saldo vai... O seu saldo devedor fica gigantesco, bicho. O refis, geralmente, vale a pena pagar até o fim. Não entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. Porque você faz um acordo para diminuir a dívida absurdamente. Tira os juros, tira tudo. Aí, uma das cláusulas, esse, se você não pagar, aí é o total. Volta original. Volta original. Aí vale a pena você pagar o refis até o final, ou não? Sim, sim. para não pensar... É isso. E esse é o benefício. O quê? Você teve benefício, você não pode perder o benefício. É isso. Geralmente, rapaz, você pegar como oito, nove anos e retirada de juros, velho, porra, hein? Sabe o que eu vi o cara fazendo? O cara faz o refis, aí ele paga um mês, o outro mês ele não paga. Paga um mês, o outro mês ele não paga. E assim ele vai fazendo. Quando ele faz isso, ele não perde o refis. Não sei. Porque você só perde se você ficar três meses sem pagar o refis. Não sei. Aí você faz isso, você não perde o refis, e aí os caras pegam e ficam fazendo isso até sair outro refis, e aí no outro refis ele faz de novo e diminui o valor. Não sei, tem que ver. Agora, os municípios que eu já acompanhei esse tipo de coisa, se você não pagasse um, 60 dias, o acordo não valia mais. Aí o cara podia meter na justiça, inclusive, valor integral. geralmente o que eu já vi é isso. Tem que ver se o pessoal, tem que ver os termos, né? Tem que ver os termos do acordo que você assinou, né? Sim, sim. Entendi, entendi. Sua mãe foi de IPTU que você fez, né? Minha mãe fez um refis de imóvel de IPTU, de pegar nove anos de negócio sem pagar e... e... Dividir tudo de novo. Dividiu 120 vezes. Sua mãe não é viva, por exemplo. Uma coisa, mais um assunto que eu quero abordar com você, que é um assunto muito foda. A gente até estava conversando, a notar à noite, essa questão de hipnose. Vocês foram lá em Carreiro? Foram conversar com ele lá? Cara, o... É em Patamari, vocês não foram lá? É aqui perto, né? É. E é um cara muito foda de hipnose. Ele já tem uma certa idade. Será que ele recebe a gente lá pra trocar ideia? Daqui a cinco ou dez anos é capaz que esse cara não exista mais. Rapaz, se você chamar... Ele fez, inclusive, fez escola naval, fez umas cinco ou seis faculdades, é um cara monstro, véi. Rapaz, é um episódio foda se vocês querem gravar com o Antônio Carreiro. Se você quiser, do telefone dele. Eu que era. Rapaz, eu não sei se ele está em Salvador ou não, porque esse cara roda metade do estado do Brasil todo ano. Já foi umas três vezes pra Dubai esses últimos dois anos. Toda hora ele vem, vem uns caras de Israel, dos Estados Unidos, a porra toda de... Dessa força especial e tal. Porque tortura... Torturar faz o cara falar qualquer coisa, não é isso? Se você conseguir fazer o rapó e deixar o cara em transe hipnótico, ele diz coisas que ele não lembra conscientemente de que ele sabe, não é isso? E sem manipular nada, né? Não tem como ele fingir nada. Pode ser com droga também. Pode ser com droga também. Mas uma hipnose individual, ele consegue hipnotizar qualquer pessoa sozinha? Não. Tem pessoas que têm doenças mentais que não conseguem entrar em transe. E também tem que ver o nível de... Tem vários níveis de receptividade da pessoa pra isso. Se você se recusar a entrar em transe, porra, você não vai entrar em transe, não é isso ou não? É isso. Inclusive, uma coisa que fez muita diferença em minha vida foi um áudio de auto-hipnose que se você fizer alguma terapia lá, ele dá um áudio, ele dá um arquivo que você vai se dar comandos pra você fazer o que você quiser. Eu quero acordar a tal hora e tal, eu quero acontecer isso. E você faz e faz isso. Auto-hipnose em você mesmo? Você mesmo se hipnotizou? Ele vai deixar você em transe e ele vai dar comandos que quando você ouvir tal coisa assim e assim, você vai ficar em uma condição que você vai estar consciente, você vai dar comandos que você vai obedecer e tal. E funcionou isso pra você? Funciona pra caralho. Pra mim funciona pra caralho. Você determinar que você vai dormir a tal hora enquanto você está com a temporada de insônia, que você vai acordar a tal hora, que você vai fazer isso e isso, que você vai passar tanto tempo lendo. Fantástico, velho. Isso aí pode... Sua cabeça é como um computador, você programa, velho. Isso aí pode, por exemplo, no meu caso, pode melhorar a minha leitura. Cura heterossexual se você quiser. Cura heterossexual se você quiser. Vai me dar mais tesão. Não, se você quiser, eu não quero mais saber de mulher que está me dando muito gasto. Quero ficar agora molhado pro cara, não é isso não. O que eu estou dizendo, ele faz cura homossexual, cura heterossexual se você quiser. E o inverso também? Eu só não apostei com o Igor, o cara duvidou. Eu só não apostei com o Igor da cura heterossexual, porque o cara tem que aceitar, não intelectualizar a sua sugestão. Aí não dava pra eu dizer, eu boto um Bitcoin, vamos três vezes lá, pra ver se ele não lhe abre, nem... Não dava, né? Porque o cara tem que... Não é isso? Porque você tem que estar aberto ao rapor. Não é nem a sugestão. Você tem que estar aberto ao rapor. Se você estiver aberto a entrar em transe, aí já fodeu. Não é tudo o que eu estou dizendo, aí já era. Mas o problema é que tem várias pessoas que estão abertas ao rapor e elas não sabem que estão abertas e estão sendo hipnotizadas. Rapaz, a primeira vez que eu conheci carreira, ele foi fazer uma palestra na Uneb. Aí ele pediu para o pessoal desligar a luz no fundo da sala, começou a falar e tal, não sei o que lá, não deu 15 minutos, tinha umas quatro pessoas entrando. Falando de um assunto qualquer. Quatro pessoas. De umas vinte, umas quatro pessoas entraram em transe, começaram a virar olho e tal, não sei o que lá, ele pegou e derrubou, 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 fazendo toque de chacô e tal, não sei o que. Tipo, o cara, se você botar ele na frente lá, falando sobre um tema qualquer aleatório, e ele controlar a iluminação, a temperatura e tal, pô, derruba em 15, 20 minutos, derruba 10 piscinas na galera. Vixe, mano. É um negócio... Entra aí na internet, pô. Tem ele fazendo cirurgia de barriga aberta. Tem os caras da inteligência, vem aí de Israel, dos Estados Unidos, do mundo inteiro aí, o cara é um monstro, velho. Só que é um cara já de certa idade, ele não vai estar aqui daqui a 10 anos, não é isso? Ele anestesia a pessoa ali e consegue... Tem o anestesista do lado. Geralmente tem o anestesista do lado, se der qualquer porra, não é isso? O cara entra. O cara entra. Mas o anestesista não vai fazer nada, vai ficar assistindo a uma cirurgia. Não precisa. É, tinha muito charlatão que fazia isso, né? João de Deus tem poder. João de Deus. É, o João de Deus. O mestre de Kardec é Mesmer. É um alemão que foi um dos caras que sistematizou as técnicas hipnóticas. Tem vários livros de carreira, inclusive, que explica a maioria desses fenômenos que acontecem em centro. Explica... Ah, você acha que é a parada de espiritismo? Tem isso aí? É sugestão hipnótica. É hipnose sonobúlica. Várias coisas ali são hipnose. Várias coisas. Inclusive, dentro de igreja evangélica, aquele rão do toque de chacô de pegar na cabeça é uma técnica hipnótica, não é isso? Ali também? Existem elementos de hipnose. Também. Você acha que o padre não estuda como é que faz um rapó e tudo mais? Faz parte do trabalho dele conseguir a atenção do cara e saber como faz as pessoas fazerem as coisas ou não? Cara, isso é perigoso pra caralho, hein? Qualquer um usa isso. Um vendedor usa isso, só que inconscientemente. A questão é que existe teoria disso que se você estudar, você se torna o melhor vendedor, o melhor comedor, o melhor tudo, não é isso? Não é uma coisa importante pra se estudar ou não? Opa! Inclusive, pra você entender quando a pessoa estiver fazendo em você, não é isso? Vem. Cara, é isso aí então, cara. 3-8-1. Mano, obrigado. Muito sucesso pra você, minha honra. Dá um presente do parceiro, tá aí? Então, assim, a gente sabe do rolê que você teve aí e largou até de fazer um surf aí pra vir aqui, mas a gente trouxe... Surf não, regata, não é isso? Regata. Pedir desculpa marcial, inclusive que pagou minha porra de minha participação lá, velho. Aí você perdeu uma regata, mas você ganhou uma camiseta aí. Opa, muito obrigado. Insider. 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 Será que dessa vez foi GG de novo? Não, por que não é GG? Rapaz, quando eu fui no Eagle, o cara tinha um armário de Insider lá, ele disse pra pegar o que você quiser. Aí tinha várias cores, o rapaz do Insider brocou ali, o Insider. O que? Chega mais aí. Tinha a cor que eu quisesse, o tamanho que eu quisesse, meu irmão. O quê? Não, eu vou querer ir lá no Flow agora também, mano. Vamos pegar um Insider lá. Ó, valeu. E o tamanho? É GG, né, cara? O cara é gigante. O cara é gigante. Você é grande pro caralho, é forte. Grande, forte. Eu falei, você leva um ame apertadinho, não vai caber no cara. Eu falei, eu vou levar aqui do caralho. O nome do cara é 3-8, não é 3-8. É GG, é gigante, né? É 3-8. Você viu que corte que a gente fez, falando da pistola e do revólver? Não, o pessoal gostou? Foi aprovado? O cara meteu o pau, né, velho? Quem meteu o pau? Todo mundo meteu o pau. O cara tá falando do revólver, mas o cara trabalha com pistola. Não, como que o cara fala de que revólver é masculino e pistola é feminino? Até isso o cara tá misturando. Inclusive na conjugação em português, né? Isso é o revólver e a pistola, né? Como é que não é masculino e feminino? É bom, não é feminino e masculino. Fato. Até mesmo na conjugação. Falando em conjugação, foi muito massa a hora lá do flow lá do Bitcoin. A Bitcoin. Porra, é só o quê? Por que que você falou? Mas ele é formado em letras, né? Ele não é dessa área ou não? Ele é pessoal. Eu digo que há o quê, porra. Há o quê? Não, tem... É porque em inglês é o token, né? Que seria traduzido literalmente em português a unidade. Mas ninguém chama unidade, não é isso ou não? É, eu acho que é a moeda também. Como se fosse a real, a unidade de real, eu sou o real, não é isso? Aham. Foi engraçado. Mas tem pessoas que chamam... Aquele outro, é Pablo Spire, né? Do Jovem Pan. Fala a Bitcoin, não é isso também? Eu nunca vi, não. Ah, o... O touro de ouro. O Spire. Ah, sei. Ele também fala a Bitcoin. É isso, ele fala a Bitcoin também, não é isso? Aham. Pablo Spire. É um negócio desse, não é isso? É o vai tourinho. Isso. Pô, a minha honra mais uma vez. Obrigado. Minha vontade era só aparecer de novo como é o nome do... Como é que chama? Do Glauber, mas eu já vi que eu fui intimado aqui inclusive pra gravar outro com... Com o nosso amigo Glauber, não é isso ou não? É. Eu já... Porra, minha... Mais uma vez, tudo que eu falei aqui eu já tinha dito dezenas de vezes, não é isso ou não? A gente fala um estranho diferente. É isso. Mas é bom pra galera memorizar. É isso, é sempre uma honra prestigiar a presença de vocês aqui. E eu espero, em junho ou julho, gravar o meu último episódio com o Glauber e como é que chama aí. Se eles me deixarem, né? Ir embora das redes sociais e como é que chama aí desenvolver aí... Como é que chama a minha vida em um sentido de maior privacidade. Dar um exemplo, né? E se arrastar pelo exemplo, né? Boa. É. A salvação individual. Não tem salvação coletiva pra esse país. A salvação de cada um de nós é cada um de nós internamente, tanto espiritual quanto financeira é parar de contribuir com Satanás. É parar de financiar uma ditadura, parar de financiar a ditadura, parar de financiar aborto, parar de financiar a castração infantil, parar de financiar a corrupção. E só se reduz a corrupção, reduzindo o Estado. Quanto menos você financiar o Estado, menos você vai estar colaborando com coisas muito pecaminosas. Se você não entendeu, se você quiser entender isso mais profundamente, o livro que está em cima da mesa aí tem de graça na internet, Bitcoin Red Pill. Dentro de poucas semanas, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, que você pode inclusive assistir anos depois, pode botar na internet aí que já deve estar na sua terceira edição. Tem de graça na internet, inclusive ditado no L de Liberdade. O que eu tenho a lidar, a informação eu dou de graça. Só se cobra pelo tempo, que é o que é lá minhahonra.net nos tutoriais. Boa. É isso. Vai lá, galera. Valeu. Valeu, Renatão. Obrigadão. Vamos junto aí. Valeu, primo. Pela força aí. Minha honra. Valeu, galera. Se inscreve aí. A Insider mais uma vez. Está o QR Code aí da Insider também. Quem quiser adquirir, usa o cupom de desconto 3IRMÃOS. Você vai lá direto para o site da Insider, vai adquirir um produto de ótima qualidade na sua casa. É Insider entrega em todo o Brasil. E a gente vai colocar depois também o link da BIPA aí também para quem quiser fazer sua conta na BIPA aí. Boa. Para a sua autocustódia. Vai lá, clica lá no link lá e faz sua conta na BIPA também. Valeu. Valeu. Valeu.